Não basta dizer que é natural o talento, pelo contrário, a propaganda é muito trabalho mesmo e é muito bom, mas a gente tem que praticar e colocar a mão na massa. Eu faço direção de planejamento, que é o planejamento de todas as campanhas, o calendário da marca e como a marca vai se posicionar, a gerência, a supervisão geral de atendimento, então acompanho o atendimento e a entrega da agência aos clientes, e novos negócios ainda, que é então ficar olhando para frente como a gente vai crescer e as nossas metas de prospecção. Eu já tinha muita influência da minha família, porque a Protaget é uma agência familiar, tem mais de 30 anos, mais velha aqui. Então, sempre gostei muito, fui criada em set de filmagem, acompanhando bastidores de campanha publicitária, sempre vi meus pais trabalharem muito, mas também sempre achei muito divertido o trabalho deles, então eu acreditava mesmo, acredito que a gente consegue combinar uma profissão com uma paixão mesmo, com o que tu gosta de fazer, e essa foi a intenção. O principal da propaganda é ver que, depois de 10 anos, fazer comunicação é fácil, mas o desafio é encontrar a comunicação certa para cada cliente, e mais ainda é liderar pessoas. Então eu me sinto assim, nesse desafio constante. O que me marcou muito foram os prêmios, a gente nos últimos 3 anos a Protaget conquistou 3 prêmios importantes, e um cliente nosso que é o Iasi, de Escola de Idiomas, eu estive à frente junto com a equipe, todos eles, então é sempre bacana o publicitário subir no palco, a gente adora isso. Com a questão da tecnologia, o mercado publicitário sofre muito e ganha muito, sofre muito porque, opa, como eu vou comunicar com um determinado público para o meu target, onde, já que eu tenho uma infinidade de canais, então fica mais difícil eu fazer a escolha, por outro lado, se tem mais opções, ter mais opções, quer dizer que o país está mais na criatividade, ainda mais no ambiente online, no ambiente online, a gente pode fazer tudo, tudo até que a gente acompanhe a inovação tecnológica, mas além da problemática, digamos, de muitos canais, e o consumidor continua sendo um, e ele trafega nesses canais todos, então é mais difícil alcançá-lo, tem a problemática mesmo da mídia em si, que para mim é a maior questão atual, a gente deixa de consumir mídia por obrigação, e passa a consumir mídia por opção também. Se pudesse dar algum tipo de conselho profissional, tem muito a ver com aquela massa que as pessoas falam, colocar a barriga no balcão, tipo, quer conhecer o comportamento das pessoas, observa na rua, quer fazer pesquisa, vai até a loja, quer criar, cara, posta lá e compartilha as suas criações, ou então vai no CSP e vê o que está acontecendo com essas melhores campanhas do mundo, enfim, eu sempre gostei de escrever, desde pré-adolescente, eu escrevia meus diários, antes de ser diário no Tumblr, eu escrevia diários de papel, assim, então, para mim foi uma questão natural, quando eu vi eu estava escrevendo por profissão, não por profissão, por prazer que virou um pouco profissão. O Donos do Mundo, então, foi o quarto livro que eu publiquei, e ele fala sobre essa questão fundamental, que é hoje o jovem, sendo de fato, tendo muito conhecimento de tecnologia, tendo acesso a tudo, e por isso, se tornando uma pessoa influenciadora. Então, eu me inspirei muito nessa questão do jovem, que influencia a tecnologia, a decisão de compra, por exemplo, na publicidade, e ao mesmo tempo, trazendo para a literatura, eu criei dois personagens, que vão lá e colocam a boca no mundo, e se posicionam sobre várias questões. Na literatura, me marca muito que as escolas me adotam, e me convidam para ser patrão, patrona de feiras do livro, e é muito bacana ter o reconhecimento público, o reconhecimento do que a gente vai lá, ter o esforço diário, para conquistar, e quando vê o resultado, assim, e a gente não adorou. Eu vejo que escrever tem das duas coisas, tem inspiração, o nosso criativo, tu está andando, está curtindo alguma coisa, e vem uma ideia, tu anota no teu caderninho, mas vem muito mais da prática, e do hábito, sentar e escrever, sentar e te dedicar, a uma ideia, e a um projeto literário. Eu gostei de Gabriel Garcia Marques, que é um escritor aqui, sul-americano, que tem, enfim, queria muito bem os personagens, eu gosto de literatura russa, do Astrévski, mas eles não inspiraram exatamente meus livros, que são infantis de venice, são livros para adolescentes, para as adolescentes, eu sempre gostei muito do Justin Gardner, ator do Mundo de Sofia, sempre gostei muito de literatura de fantasia, de suspense, como C.B. Sheldon, Agatha Christie, então depende, quais me inspiraram para escrever, e quais inspiraram a minha vida, eu gostaria de tudo, o que é bom, eu considero boa literatura. Legenda Adriana Zanotto